Fala galera, neste vídeo educativo, estamos com GTA San Andreas para celular, tem muitas motos e carros brasileiros e o mapa é do Rio de Janeiro, este vídeo eu nunca fiz para o canal, então vou trazer mais vídeo como esse, então fica com vídeo falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal